Beleza galera? Belezinha? Hoje vamos falar de um jogo nacional aí do pessoal da Teide Jogos do Jordan Florio que é qual Francis? Dino Wars Guerra de Dinossauros na Pangeia, obrigado! Dino Wars é um jogo nacional lançado aí pela Algazarra Algazarra Brinquedos então é um jogo com a linha mais educativa uma empresa que é conhecida mais pela linha de brinquedos, não pelo board game começou agora, introduzindo no mercado nessa área eles tem vários jogos educativos como quiz, jogo de quiz jogos mais infantis educativos mesmo e o Jordan Florio nosso amigo lá do Estúdio Teide Jogos que o pessoal já deve conhecer aí de vários projetos fez uma parceria com eles e está lançando o jogo pela editora isso aí então é uma forma de tentar levar os jogos aí em lojas de brinquedos lojas que vendem esses artigos em geral, não somente lojas que vendem board games os jogos de tabuleiro e alcançar o público jovem aí né a galerinha mais novinha aí para introduzir eles no mundo board game esse hobby tão baratinho enfim o jogo aí então ele é feito pelo Jordan Florio Jordan Florio de Oliveira, é isso mesmo? ixi, é isso mesmo é isso mesmo e a arte que na ludopédia a gente já não tem mas aqui no manual diz que é arte design de Jefferson Augusto França no novo jeito do jogo quais são as mecânicas aí? Franças? cara, tem rolagem de dados coleção de componentes tem conquista de território né controle de área né influência de área tem a seleção de cartas, você já falou? seleção de cartas não seleção de cartas não, gestão de mão isso, gestão de mão gestão de mão qual mais? pode aqui só um, todos esses aí segundo aí e tem claro, a eliminação de jogadores porque você pode eliminar jogadores é um dos fatores para você ganhar o jogo então, o jogo, basicamente somos ali nações de dinossauros invadindo as outras nações tentando ali dominar os territórios depois da queda de um meteorito os dinossauros ficaram inteligentes isso, começaram a ter aquele autocontrole aquela coisa aquela atitude de seres humanos né, diante de uma greve de combustíveis mais ou menos o futuro aí do Jurassic Park né os dinossauros com bazuca com... e eles começam a guerrear entre si e minerar ali componentes dessas terras para fazer o que? feitiços isso aí porque dinossauros guerreiros com bazuca eles querem o que? fazer feitiços é isso que abordemos com esse jogo, pessoal isso aí então é uma loucura de dinos de dinos é praticamente o Acre é o jogo do Acre é o jogo do Acre This is Acre é um jogo para 2x4 jogadores isso ele dura em média em uns 90 minutos é ou até às vezes um pouco menos ou um pouco mais exemplo isso que é em média né porque é a soma de todas as partidas divididas pelo número igual faz-se a média que é de 90 minutos e que mais que a gente tem que falar desse jogo? cara eu acho que agora fala só dos pontos positivos e pontos negativos então vamos lá eu vou começar falando então dos pontos positivos o que eu gostei do jogo ele lembra tem essa nostalgia do War ali né algumas mecânicas algumas formas de algumas ações lembram um pouco o jogo ele é um jogo que vai ter um final rápido ele não vai ficar você vai ficar o resto da sua vida jogando aquela partida de War até alguém desistir alguém vai ganhar vai ter um fim seja ele por conseguir fazer os 3 feitiços por eliminar o jogador ou o que vai ser bem mais difícil mas vai ser ali coletar todos os 40 componentes ali minerais quase que impossível mas pode acontecer mas quem sabe depende se todo mundo for amiguinho ninguém fica matando outro estatisticamente é possível acontecer sim e então eu acho isso assim ele tem uma pegada de War essa nostalgia mas ele é um pouco mais curto e mais objetivo sim e tem ali o 7 Collection que também dá uma um flavorzinho diferente e o eu não vou falar desse ponto que você vai falar dele cara a parte que eu achei bacana do jogo foi a questão de você captar aí a galera mais nova né o tema totalmente atrativo né o criançado aí vai olhar a caixa na prateleira vai comprar com certeza e também porque o preço vai ser bem inferior que os outros board games né e os lugares que ele vai ser vendido provavelmente acredito eu que são tem uma maior validade não vai ser só em lojas especializadas em board game né pode ser até papelaria quem sabe é um jogo pra ir alcançar novos públicos levar os jogos de tabueiros a um novo patamar novas pessoas fora do nicho um dos maiores pontos positivos dele é isso ele é atrair uma galera nova pro hobby o jogo é fácil também né não é tão difícil de aprender bem simples bem tranquilo eu acho que é um ponto positivo e claro vale lembrar com um ponto positivo também as outras formas de jogar os modos mais avançados que o jogo oferece pra quem tem certa jogabilidade e se torna mais estratégico todo mundo ali acaba ficando mais heavy gamer e acaba optando por essas formas de jogar criar uma tretinha de pequeno isso e aí pontos negativos Franço como é isso você pontos negativos agora a gente complicou cara assim eu entendo a questão de acabamento que eles optaram por usar um acabamento um pouco mais inferior do que os jogos normais que é o padrão da editora da empresa da brinquedos eles tem jogos nessa linha nessa produção por causa também da fábrica ser especializada em brinquedos então realmente o material já é nesse nível e cara eu acho tipo assim o jogo ficou muito parecido com o War se você colocar os dois um do lado do outro você percebe que teve uma carga enorme do War com poucas mudanças se geram as mudanças temo beleza trocou mas você sente eu joguei muito War então jogando ele eu sinto toda hora que eu estou indo para o War aí eu falo não, não, peraí também é outro jogo não é o War não é o War mas a mecânica é praticamente igual com alguns adendos ali algumas modificações é, eu achei a produção realmente um pouco a quenha assim do que a gente está acostumado as suas tropas são os botõezinhos ali iguais eram do War sim, sim os dados pintados você não acaba atrapalhando bastante a imersão porque os dados também são assim desses dados que a gente recebe de brinde das editoras de lojas que a gente tem vários dados desse tipo no caso então assim a qualidade do material é bem assim bem complicado sem contar que tem duas cores de tropas que não batem com as cartas as cores não batem a amarela que é branco e o azul que é preto o azul é preto então poderia ser mudado as cartas e ver esse amarelo pô vou fazer então ali branco então se é azul vou fazer preto então ficava perdendo um pouco dessa dessa temática da imersão por conta desse desse fator né fica parecendo que você juntou você pegou uma parte de um jogo colocou nele pegou uma parte do outro jogo colocou meio que misturou ali mandou pra frente né é a produção tá bem complicada a produção não é o ponto forte desse jogo e algumas mecânicas ali uma mecânica de combate em que você ataca com todos os seus caras rouba um dado se você perder você perde tudo é com um dado apenas com um dado apenas então aconteceu de eu estar com quatro caras jogar um dado contra um cara só e o cara atirar seis e o cara levar com um cara tirar os meus quatro e eu não posso nem deixar um ali de retaguarda e você pode ficar com o território aberto qualquer um quiser entrar meio que uma guerra meio sem lógica você leva o seu exército inteiro pra guerra você não deixa ninguém cuidando da casa com dinossauros kamikazes que gostam de fazer feitiço enfim mas assim em dois jogadores você sente você consegue jogar um pouco mais mas em quatro jogadores é pancadaria é rolação de data toda hora e aí chega um ponto que aí já me cansou também eu acho que começou a roda 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 não tem um planejamento não tem beleza estratégia tem um pouco de estratégia você vai ter que pensar eu preciso desse mineral só que em rodas jogadores que são mais pacíficos o cara vai focar no objetivo dele ali colocar os três carinhas vou minerar então acaba acontecendo isso e empate é muito fácil de acontecer tem que ficar rolando de novo empate é muito fácil de acontecer tanto durante as batalhas quanto no final do jogo no final do jogo é normal você terminar com a mesma quantidade de feitiço que o outro e com a mesma quantidade de pedras sem nenhuma ia ficar aqui então é um jogo que é legal mas é como a gente falou é um jogo que vai agradar muito o público iniciante iniciante a galera que está entrando no board game é um jogo ideal a gente recomenda mas eu acho que eu acredito para a cara que joga já muito board game o cara que joga terra mística entre outros jogos não vai porque vai ter muito dado rolado que vai influenciar muito no seu jogo isso é faz parte do jogo faz parte da mecânica mas é um jogo a proposta dele é essa é entrar em outras casas que não são de jogadores pesados e em empresas lojas que vendem outros tipos de artigos também para vender esse tipo de jogos até dar os parabéns para a empresa para o Algasar para o Algasar que cara é uma iniciativa bacana a gente apoia vocês entrando no mercado para o Jorgão também que teve essa coragem de sair do nicho e ir numa empresa que não é do nicho e tentar é uma alternativa válida quem sabe aí um caminho uma porta para que mais designers brasileiros possam lançar sobre jogos já que nem sempre as grandes editoras estão interessadas em lançar sobre jogos de autores nacionais até porque muitas vezes não se vende então de repente para esse público iniciante que não conhece muito talvez também exista aí uma gama de pessoas esperando por jogos de autores nacionais para serem descontados bom é isso então nota final nota final eu vou dar um 7 para ele para o jogo né porque sim divertiu porém tem esses detalhes que a gente que a gente falou carrega muito outros jogos aí e acaba atrapalhando um pouco a imersão do jogo é vou dar uma nota 6 assim cumpre passou de ano ali mas não trouxe muita novidade mas é um jogo legal tem aí o seu valor com certeza então tem esse 6 e meio na matemática aí mas beleza é isso aí e um recadinho em trance valeu por nos acompanhar curta aí nossas redes sociais compartilhe deixe aí o seu recadinho que é muito importante para a gente não esqueça do sininho porque o YouTube dá aquela malandrada malandrada entrega negócio para a galera é isso aí galera muito obrigado valeu até mais curteus uuuh Dino War Dino War Música 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 Se inscreva.